Sons de Mato Grosso que é audiovisual e música é óbvio e vamos lá, hoje nós vamos apresentar um trabalho especial diferente, o Clipes do Mato dessa vez nós vamos apresentar um artista que é o Henrique Maluf que vem com um trabalho muito sólido, muito forte com uma pesquisa extensa da música de fronteira da música ali de Cáceres está chamando de Rasqueado Cacerense e ele jura que tem muita diferença entre o Rasqueado de Cuiabá e o Rasqueado lá em Cáceres essa influência dos países vizinhos também a Guarânia, no Paraguai Cáceres tem uma vivência musical muito forte e o Rasqueado faz parte dessa tradição também o Henrique Maluf vem com um trabalho bastante diferente porque ele dá uma roupagem mais contemporânea mais moderna, mais nova para uma música de tradição então é um trabalho muito interessante, muito rico fez uma produção esmerada até brinquei com o Henrique esses dias falei, Henrique eu peguei seu CD, eu estou viciado estou ouvindo seu CD todo dia no meu carro entre Rádio Assembleia e o disco dele que é a sinfonia, a fronteira sinfônica ou a fronteira pantaneira ou o Rasqueado Cáceres ele fez essa apresentação aqui nós vamos apresentar hoje um pocket show com cinco canções, interpretado com vários intérpretes ele vem acompanhado do Emerson Dourado, Guapo, Adãozinho da Arpa e Roco Martins então o time de primeira, a Lorena ali também está cantando então é um time de primeira, só músico fera mesmo um trabalho de muita qualidade parabéns Henrique a música Mato Grossoense agradece e isso só vem enriquecendo o processo dessa cena musical que vem sendo constituída em Mato Grosso vamos lá, vamos parar de lenga-lenga e vamos partir para a música, para o videoclipe para esse pocket show, na realidade é um show bem produzido, bem filmado e a gente começa com a música Corre Menino que é a interpretação do Henrique Maluf e a composição do Roco Martins que o Henrique, nessa pesquisa ele traz ele resgata vários rasqueados várias músicas de várias épocas lá em Cáceres e vamos apresentar esse trabalho muito rico agora parabéns Henrique, parabéns Mato Grosso parabéns Música Mato Grosense parabéns Rádio Assembleia, TV Assembleia vamos lá, Corre Menino Música 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 M Terreiro para correr, carrinho para brincar Paçoca para comer, bolita para jogar Menino não quer crescer, e o tempo não quer parar Corre menino, que o tempo não pode esperar Descalço de pé no chão, chinelo não quer usar A camisa de botão, tá no pé de jatobar O sol brilhando no céu, menino nem quer pensar Pula de ponta no rio pra se refrescar Corre menino, corre, que o tempo quer te pegar Corre menino, corre, que a vida não vai voltar Veja a namoradinha, e deita para sonhar Levanta cedo o menino pra recomeçar E pra escola aprender, a fazer o beabá Depois do sino bater, e pra casa almoçar Brincadeira de esconder, história para contar E eu queria fazer esse tempo voltar O tempo que não voou, as coisas que vão ficar A pressa de aprender, a ânsia de mergulhar O sonho que se pensou, bons tempos para lembrar Isso é coisa de menino querendo aprontar Corre menino, corre, que o tempo quer te pegar Corre menino, corre, que a vida não vai voltar Tenta enganar o tempo, não deixa ele te alcançar Sonha que o sonho, o tempo não pode apagar Corre menino, corre, que a vida não vai voltar Corre menino, corre, que a vida não vai voltar Corre menino, corre, que o tempo quer te pegar Corre menino, corre, que a vida não vai voltar Tem que enganar o tempo, não deixa ele te alcançar Sonha que o sonho, o tempo não pode apagar A gente acabou de ver Ouvir Corre Menino Uma composição de Rocco Martins Interpretação do Henrique Maluf Muito bom, muito bom mesmo E agora vamos para Saranzeiro Velho Com a interpretação do meu companheiro Guapo O Henrique Maluf e a Lorena ali também Fazem presença nessa apresentação Composição do Guapo Uma música já muito conhecida Já é uma tradição no Rasqueado Mato Grossense Velho Guapo está aí em forma Saranzeiro Velho, vamos lá Saranzeiro Velho de caio caído Na beira do rio Fazendo samboeira Guardando história que ninguém não viu Na secada cheia Tá sempre esperando o que há de vir Saranzeiro Velho Vim aqui para te ouvir Saranzeiro Velho de caio caído Na beira do rio Fazendo samboeira Guardando história que ninguém não viu Na secada cheia Tá sempre esperando o que há de vir Saranzeiro Velho Vim aqui para te ouvir Onde foi, negrinho d'água Vim aqui para te ouvir Onde foi, negrinho d'água Vim aqui para te ouvir Foi levado pelas brumas Foi levado pelas sacas E até céu pro rio abaixo Numa flor de camalota Outros não quiseram ir E ficaram por aqui Pra ajudar o estravador E rasgar o estivinho É o que eu tô indo Com o trombeta e tudo Com o trombeta e tudo Sarazeiro, velho de caiu, caído na beira do rio Fazendo zamboeira, contando uma história que ninguém ouviu Na secona cheia, tá sempre esperando o que há de vir Sarazeiro, velho, eu vim aqui pra te ouvir Quando foi negrinho d'água, minhocão no lado pari Pai tomado em pé de garrafo, eu vim aqui pra te ouvir Foi levado pela bruma, foi levado pela sorte Quando desceu, morreu abaixo, uma cor de camalote Outros não quiseram ir e ficaram por aqui Pra ajudar os trovadores de Rascava e Siriri Tá aí, gostei muito, parabéns viu Guapo Foi a melhor interpretação que eu já vi você fazendo na vida Sinceramente, eu gostei demais, parabéns mesmo E o time de primeira, Lorena Lia, brilhantando também E o Henrique sempre com essa presença de palco muito forte E agora vamos pra banho de atrativo Com a interpretação do Rocco Martins e do Henrique Maluf Composição do Rocco Martins também Campeão de audiência aí nas composições Vamos lá, banho de atrativo Campeão de audiência aí nas composições Uma rosa vermelha Uma rosa vermelha Uma colher de chá de açúcar Leva doce, um cacinha Leva doce, um cunhado de cravo Sem cabeça, que é pra esquentar Água tá no fogo Levantou a fervura Cê pode apagar Pegue tudo e misture Pra juntar os aromas É bom abafar Banho de atrativo Para abrir os caminhos De essências marcantes E cheio de cor Banho de atrativo Simpatia da boa É mandinga, é magia É mironga do amor Pra ter sorte na vida Banho de atrativo Traz um ar Lipitinoso Se a mironga não der certo Tá tudo bem Pelo menos Vou ficar cheiroso Tchau 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 Música Pra ter sorte na vida, banho de atrativo, traz um ar lipidinoso Se a mironga não der certo, tá tudo bem, pelo menos vou ficar cheiroso Pra ter sorte na vida, banho de atrativo, traz um ar lipidinoso Se a mironga não der certo, tá tudo bem, pelo menos vou ficar cheiroso Banho de atrativo, parabéns caminhos, de essências marcantes e cheio de cor Banho de atrativo, banho de atrativo A gente vai acompanhando e vendo esses trabalhos e vai percebendo o quão rica é a música de Mato Grosso Como a gente não deve nada pra lugar nenhum, a gente tem que valorizar o que é nosso aqui Nós temos produções aqui, aqui já apresentamos no Clipes do Mato Do samba ao rock and roll, passando pela música de fronteira, música da tradição Música contemporânea, música punk, rock, rap, tem de tudo E isso acompanha uma cena muito rica, cada vez mais cresce aqui em Mato Grosso A gente fica muito feliz com isso O Clipes do Mato e os sons de Mato Grosso lá na Rádio Assembleia Nós estamos realmente trabalhando muito pra que a música de Mato Grosso floresça cada vez mais E apareça e cresça Agora vamos de Acalanto Pantaneiro Interpretação do Pescuma Olha aí o Pescuma junto com o Henrique Maluf O Henrique juntou um time realmente de primeiro, do primeiro nível da música de Mato Grosso Muito bom mesmo Composição do Adão Cardoso, Henrique Maluf e Pescuma Uma parceria aí, uma triparceria Vamos lá, de Acalanto Pantaneiro O Pantanal tá na fita, vamos lá? Música Viver em Mato Grosso é um sonho divinal Num cenário único, não tem outra igual Aqui a vida se renova, feito flores no quintal Paraguai, Pantanal No ciclo das cheias, das vazantes e das secas O Pantanal se transmuta, expõe suas belezas Abre o espelho da alma, tamanha sua magia Cada cor uma poesia A palca que me toca, pulsa em meu coração Veio do rio abaixo, dentro de um batelão Aqui fez sua morada, assim estava dito e feito Hoje habita o meu peito Na canoa dos meus sonhos, deixa eu navegar No Paraguai, caudaloso, que corre sem se cansar Vai beijando as barrancas, faz o verde brotar Até que um dia chega ao mar Terra abençoada O meu amor primeiro Meu chão e minha estrada Acalando o pantaneiro Terra abençoada O meu amor primeiro Meu chão e minha estrada Acalando o pantaneiro Pra fechar o programa de hoje Clipes de Mato número 35 Estamos de volta E agora a gente promete Estou garimpando o Clipes por aí A gente vai, no Clipes do Mato A gente vai sentir o cheiro do mato O nome da canção Com interpretação do Henrique Maluf e da Lorena Lee Composição do Henrique Maluf e do Joelson Conceição Outro músico espetacular de Mato Grosso O Joelson está explodindo aí pra todo lado Está tocando muito esse cara E legal, a produção musical aqui foi do Joelson também Conceição Direção de fotografia de Marcos Maia Produção Pau Rodado Filmes Que legal, gostei do nome E esse Pocket Show Ele é da primeira coletora de rasqueados Cacerenses Teve apoio da CECEL Da Secretaria de Cultura Esporte e Lazer do Estado Da Assembleia Legislativa também E é uma realização da Associação Mato Grossense de Cultura É isso aí Mais uma música E cheiro de mato Finalizando mais esse belo programa Gostei muito Parabéns Henrique mais uma vez Sucesso aí no seu disco Que eu sei que já está sendo um sucesso E esse Pocket Show já tem mais de Já está beirando aí Oito mil visualizações em poucos meses Já no YouTube Você pode achar o Henrique no YouTube Spotify Todas as plataformas aí digitais Vamos lá Fortaleça a música de Mato Grosso Esse é o nosso recado Clipes do Mato Mais um valeu Até a próxima Até a próxima Mato Grosso Mato Grosso Sobrenatural, aqui é o meu lugar, Pantanal. O sol já está partindo, em busca do horizonte. Em carnesim e laranja, nos cufosco fascinante. Veja que no espelho d'água, demora a pintura. Revela no som da mata, o chão e outras criaturas. O cheiro de mato que emana dessa terra, bebendo o poder da vida. Um canto ecoou nessa mata sobrenatural, aqui é o meu lugar, Pantanal. A noite é misteriosa, calada e sorrateira. O veio do seu crieiro, só um sai peçonhenta. Pra que a gente corta o céu, cedendo algum desejo. Contar um milhão de estrelas, a saga do pantaneiro. Cheiro de mato que emana dessa terra, bebendo o poder da vida. O canto ecoou nessa mata sobrenatural, aqui é o meu lugar, Pantanal. Cheiro de mato que emana dessa terra, bebendo o poder da vida. O canto ecoou nessa mata sobrenatural, aqui é o meu lugar, Pantanal. O canto ecoou nessa mata sobrenatural, aqui é o meu lugar, Pantanal. O canto ecoou nessa mata sobrenatural, aqui é o meu lugar, Pantanal. O canto ecoou nessa mata sobrenatural, aqui é o meu lugar, Pantanal. Sons de Mato Grosso